Fala galera, abelhas falando que é o Farias com mais um para o canal e mais um pack de tecido para vocês, link direto, já vou deixando um like e se inscrevendo aí, valeu pelos 10 mil inscritos pessoal, vocês são foda mano, tamo junto aí, é isso aí mano, vamos mostrar o pack, os créditos são para o brabo optê, beleza, o brabo né, tá ligado, o brabo optê naquele clique, é, o pack pega rank, beleza, então, não se preocupem, beleza, quando você extrai aí a pasta, vai ter dois, é, três arquivos, o primeiro vai ser os arquivos que, vem várias skins, vem emoji, vem skin de arma aí, para quem gosta aí, e o outro vem só skin para pegar rank, então, aí vocês que sabem aí mano, vou montar um skin qualquer aqui mesmo, rapidão, só para mim poder entrar na rank, para você ver se for entrar na rank, beleza, então, vou pegar essa cabeça aqui, cabeça aqui, deixa eu ver, aí eu quero ir, se ver alguma, para a hora, olha, essa mascarazinha, para, o pack também daorinha tá pessoal, e questão de camisa de tímio mano, esse pack tem mais, acho que algumas são bugadas, algum sempre, tá ligado, tá ligado, ó, é essa camisa mesmo a gente cara não tá na casa da aparece aí ó e a tata nessa calça aqui para ver aqui ó eu tenho gilical bora colocar uma ranqueada aqui mano esperar para ver se a gente acha que ela faz o cara só tá pegando um ano tá ligado então arranque o charlan que tanto faz né pessoal aí vai dar um pouquinho aí ó viu pessoal tá puxando rank tá bom fora que tá aqui no lado mesmo porque entrando na parte de já é a mesma coisa tá bom então tá pegando um ranking vamos mostrar o pé aqui agora para ver se vai ficar muito longo precisa começar aqui ó já temos uma textura aqui já primeiro pacote no pacote temos também aqui melhor jogador no pacote do eo ford tem mais textura que também ó mostrar bem rapidão tá ligado aí se dá uma olhada aí mano é que tá bem brabo ó ele tem cabelinho rosa insanamente insano ó aqui tá meio bugado a máscara ali mas é normal bugar mesmo ó ó tem o goleiro mesmo ó tem o goleiro mano todos os pegos trazendo até esse goleiro mano tá expeito há quase razão tá brabo super 패 não tá brabo October ó Na vida do primeiro passe água A cabeça do primeiro passe. Então agora tem aí. Aí ó. Bairro da horazinha do walk. Meu Free Fire fechou. Não sei por que. Vou entrar de novo aqui. Todas vezes as vezes quando eu baixo uma textura. Eu não sei se o Free Fire fica saindo. Não sei se é por causa da textura. Ou algo do tipo. Tá ligado? Ou se é uma coisa do MSI. Não sei. Mas o jogo saiu. Vou entrar de novo. Eu acho que é um bug. Alguma coisa do tipo. Ó. Voltou a camiscair padrão. Tá ligado? Chegou a hora. Solta o som. Aí. Vamos voltar lá. Mostrar. Eu vou sair. Lá saiu de novo mano. O jogo tá saindo. Não sei por que. Quando eu entro lá no bagulho. O jogo tá saindo. Não sei onde você estiver assim também mano. Meu o que tá saindo. Não sei por que. É uma coisa da textura. Ou não. É só quando eu entro pra mostrar. Eu só preciso pra vocês. Tá ligado? Que o jogo sai. Estranho. Eu tô com medo de dar esse bagulho pra vocês também mano. Deixa eu tentar enredar o copo de novo. Mudar pro personagem feminino. Eu gosto muito pra ver. Eu gosto de sentir o vento. Ó pessoal. Temos a incubadora também aqui ó. Todo mundo curte esse incubador aqui. Tem o cabelinho roxo. Esse cabelo é o rosa. Ó. Temos. Pásco dos piratas. Tem gente que gosta de combinação. Tem esse cabelinho também. Tem bastante roupinha feminina hein mano. Tem gente que gosta de curtir aí. Ó. Pelo. Azul. Acho que lá na. Nas camisas. Na. Nas roupas masculinas. Pessoal. Tá bugado. Então não vai ter como mostrar ó. Aqui eu tenho a roupinha da pela pata. Pra quem curte aí. Tá bom. Aqui tem a do Ruok. Tá. A calça do Ruok. Brabo. Aqui não tem muita coisa. É que deu uma bugada. Eu pensei que ia ter mais coisa. Mas não tem. Ó. Tem chame violeta. Tem um bagulho aqui. Tem uma calça. Pra subinação lá. Aqui pra baixo. Aqui onde coloca. Aqui tem ó. Essa calça aqui é. Nas combinações lá. Vou voltar lá pros personagens masculinos. Pessoal. Pra ver. Ver se tá bugado ainda mano. Parece que tá bugado. Aqui nas calças pessoal. Tem calças aqui. Também ó. Essa calça aqui também nunca vi. Ó. Essa aqui do Rick Dallas. Que usa bastante. Agora eu tô indifícil. Se o bagulho é. É do jogo. Ou é. Uma coisa da textura. Tá ligado. Peraí que vocês abaixem. Daí também. De vocês. Eu não sei. Ó pessoal. Acho que tem a roupa do Fazinho. Na. Na. Na roupa inicial. Aqui ó. Deixa eu ver se na calça também tem. A gente pede a roupa do Fazinho né mano. Fiz bagulho aí e tal. Aí. Acho que tem. Que na coisa será que tem? Não. Aqui na cabeça inicial. Lá o Free Fire fechou. Quando eu tô abrindo as cabeças. Cês tá percebendo? Quando eu abro. Nas cabeças. Tá ligado? Na parte de cima das cabeças lá. Eu tô. Aí tá. O jogo tá saindo sozinho. Na. Aí. Deve ser algum bagulho. Da textura provavelmente. Quando cê entra no bagulho. Da cabeça lá mano. Provavelmente. Mas por ser pack do Brabo ao P. Não podia dar esses bagulhos saca. Que ele é um canal grande. Até o canal dele. De textura e tal. Não podia dar esse derrozinho saca. Tá bugando. Deixa eu ver. Nessa parte aqui da cabeça. Parece isso aqui não. Mas lá. Tem esse exercício que tá bugando. Não podia apertar mais lá. Ó. Tem cabeça do coelhão aqui. Aqui do bagulho de ficar. Ó. Tem roupa do rei todo aqui ó. Tem o capitão também ó. Insano. Tem o gengibre. Tem o passo da pantera. Packzão brabo hein família. Tem o terceiro passo aí ó. Mano o pack. É isso aí tá. Eu vou ver se tem camisa de time mano. Normal assim. Sem ser essas camisas de time. Eu vou ver se tem camisa de time. Porque eu tinha visto uma de ótimo aqui ó. Mas tá bugada tá vendo. Aí eu não sei. Porque muitas. Muitos packs que vem com camisa de time. Elas vêm bugada mano. Porque eu não sei também. Mas vêm bugada. Então vamos descer até lá embaixo mano. Pra ver se a gente vê algumas vezes isso aqui. Mas eu acho que. Não sei. Aqui pessoal. Tem sim mano. Tem a do Juventus ó. Na camisa de time. Aqui ó. Do Brasil. Tem a do Flamengo. Nessa azul. Mas pra quem não tem essas camisas. E agora? Será que tem a igreja pra baixo mano? Porque quem não tiver essas camisas. Não vai conseguir ter. Não vai conseguir ter a textura. Mas eu não sei se tem aqui pra baixo mano. Provavelmente. Deve ter. Aqui ó. Tem a do. Agora sim pessoal. Agora eu gostei mano. Não parece a Germania aqui ó. Nessa camisa sumo. O que mais? Vamos ver. Deve ter a do Flamengo. E do Juventus. E do Juventus. Será? Não tiver. Aí ó. Aqui pessoal. Tem a do coisa de novo. Do parece a Germania de novo. E tem essa aqui que eu não sei de que time que é. É do Manchester. Aí que tem do Barcelona. Beleza? Do Barcelona. Aí aqui tem. Do Bayern. Aqui tem. Eu não sei se que tem esse. Mas eu tô ligado. Tem do Miller. Aqui tem do Liverpool. Entendeu? Mano tem bastante camisa mano. Tem eu não sei que time. Arsenal sei lá. Esse mês. Mas é que acabou de essa camisa. Mas pessoal. Esse meu pack mano. Eu não sabia que tinha camisa de time. Me favorita. Essa camisa de time. Eu não sabia que tinha. Já que tem mano. Deixa muito like aí. Descreve mano. Igual eu falei. Quando eu entrar lá no comecinho. Eu vou até tentar entrar de novo aqui ó. O jogo sai mano. Vou treinar na cabeça aqui ó. Eu vou ficar apertando aqui ó. Viu? O jogo sai. Então se você for colocar alguma roupa da cabeça. Você tem que colocar rapidão. Ou não sei. Porque tá bugado ali. Eu não sei se vocês também vai tá assim. Mas o meu pão da parte na cabeça ali. O jogo sai. Então é isso aí. Valeu. Falou. E fui pessoal.